Boa! 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 Boa aí, hein! Que bacana! Vai logo! Vai logo! Bate e volta! Bate e volta! Bate e volta, caralho! Vamos! Vamos! Volta! Isso! Bota na meia aí, ó! Bota na pele e vem! Calma, Spira! Calma, calma! Bota na pele e feira! Calma, Spira! Calma, Spira! Calma, calma! Astei voldo sa ea da rua Il vei volem oreunia Ele vai juro proieça Pira! Aê, aê, aê Cala 37 Não deixa ele passar mais calma Toma fila, toma porra Porra, não sei mexer nessa porta, essa câmera não, cara Vai, 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 tá levado e já se tirado Não tá indo não Aê, vem, vem Olha o invertido, hein Olha o invertido É aí, é o invertido, hein Olha o peso dele, tá lá, ó O peso dele tá lá, ó Vai, espira essa aí, essa aí mesmo, vai Vai na cadeirinha, vai pra frente, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Faz a vantagem, espira Certo, hein, cacatau Faz, espira, faz a vantagem, caralho Vamos Gente, de cima de uma daca, gente Dá assistência pra ele aí, cacatau Dá assistência pra ele aí, cacatau Não deixa fazer o balanço, cacatau Ele quer fazer o balanço Não deixa O piratão não direito tem que entrar no pé dele aí, espira E deixa ele fazer pegada O não direito tem que entrar no pé dele, espira O não direito é no pé dele Expl cycl Só no risco O de cima é só até fim de juízes. Vai agora sim, vai um gol. Vai, tá dando mole pra pena, velho. Vai, tá dando mole pra gente. Vai, tá dando mole pra gente. Vai, tá dando mole pra gente. Agora não pode perder essa passagem. Não pode perder essa passagem. Aê, aê, aê. Sobe, 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 sobe! Não solta. Não tem nada, não tem nada. Vamos embora. Amar o que mora, amar o que mora. Catatão, ó. Catatão. Tem que fazer uma vantagem, aspirar, uma vantagem, pô. Uma vantagem. Não bla, não faça. Cante uma vantagem daувa. P Suppôs decais variousists... capacity of a sniper, pouvoir받ir ... when it comes to the radiation of purchase a FBI, CIAAA! Oh, gotchi! Oh, gotchi! Just the gun. What a problem! 000 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 00! 000 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 Vai, vai! Sobe, sobe! Sobe, tá montado! Aê! Vantagem, professora, é vantagem! É vantagem, é vantagem, ele picou! Ô, professor, vantagem! Meu Deus, meu, cara! Professor, é vantagem, pula ali, professor! Passa essa guarda aí! Fui de cima, não! Passa em piso, bota a bomba de cima! Chega e mate, pê, volta a joga! Fui de cima, não dá! Cuidado, vai na areia, lá! Não deixa, não deixa! Não deixa! Tira essa pegada dele! Abraça a cabeça, abraça a cabeça! Coi, 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 coi! Puxa aí pra ti! Puxa! Puxa que ele tá fugindo! Puxa! Chuta aí! Pega outra perna! Não deixa ele fugir! Aê! Aê! Juiz! cadão, 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 cadão! Satanás, tá meia, pede! Tá na onça e tem uma punição já, é Juiz! Puxa pro meio assim, puxa pro meio assim! O Spira! O cara fechado, mano! O cara fechado! Aê! Juiz! Ele não saiu da área, Bombadilha. Ele nem saiu da área, Bombadilha. Respira! Respira! Cacital, Cacital. Vem cá, as partes do Gleim, então. Respira! Arraspadil, tá quieto. Pode ir. Quanto a gente vai sair pra frente? Acelera! Vai, bailarina! Cuidado da Eca, total! Essa aí, essa aí mesmo. Vai, vai, vai! Não, faz a outra! Faz a outra! Vem! Vem! Toma, Respira! A outra, Respira! Essa aí, essa aí! Não, essa não, Respira! A outra, Respira! Pega a outra perna! Amassa, amassa! Poxa, vai, vai, vai! Pega, pega! Sobe! Pega, pega! Olha a base aí! Pega pra ele! Ô, moleque! Batei ele no chão! Aê, aê, Cacital! Não solta essa perna! Vale, o que é fazer? Não solta essa perna! Se tu não as quatro ganhas, Respira, vamos! 10 segundos! 10 segundos, Respira! Vamos, caralho! Respira, falta 30 segundos! Dá o topo na perna dele! Deixa ele puxar! Respiração, Respira! Mão na calça! Mão na calça! Explode, Respira! Explode, Respira! Vai, vai! Vai na perna, Pinho! Hoje isso! Quantas vezes o outro vai sair pra fora, mas que explodir ele! Acabou! Aê! Porra! Porra! A gente só bate aqui, que sai do comissário, porra! E aí, gente, parou, mano! Começou a ficar o dia inteiro aqui, ouvindo essa porra, mano! Aê! Porra! Aê, tu não fica entediado, não, meu Deus! Essas porradas o dia inteiro aqui! Blá, blá, blá! Tchau, mano! Aí, para aqui, mano! Vai parar!